Olá fãs de tecnologia, o Showme Tech está viajando mais uma vez, agora para mostrar as novidades do evento Snapdragon Summit da Qualcomm aqui no Havaí. A empresa lançou aqui novas tecnologias para melhorar os smartphones de 2023, plataformas de óculos de realidade aumentada, ORA, áudio de alta fidelidade e computação em notebooks ARM com Windows. Aproveite e já se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho para não perder coberturas como essa, tá bom? Bom, vamos lá? Você já deve ter visto o nome Snapdragon na ficha técnica de vários smartphones, certo? A Qualcomm, fundada em 1985, produz chipsets de celulares reconhecidos em todo o mundo e que são referência no mercado. Mas não para por aí, já que a marca está sempre em expansão, levando inovação para diversas áreas, incluindo ações especiais para a implantação do 5G no mundo e a chegada do metaverse. A convite da empresa, estamos aqui na ilha de Maui, no Havaí. Esse paraíso natural foi o local escolhido para a Qualcomm anunciar a nova linha de processadores, que vai equipar os Androids topo de linha a partir de 2023, além de várias outras novidades que prometem elevar o nível da tecnologia integrada na nossa rotina. Os processadores Snapdragon 8 estão presentes nos smartphones e tablets Android topo de linha com renovação anual. Com o novo Snapdragon 8, geração 2, a empresa promete entregar um potencial ainda maior para tarefas de inteligência artificial e performance aprimorada, ao mesmo tempo que se economiza mais energia em cada tarefa. Entre as grandes novidades estão a possibilidade de ver em 2023 smartphones com câmeras de 200 megapixels que gravam em 8K HDR, como já se espera do futuro Galaxy S23 Ultra da Samsung, que será lançado no começo do ano. O novo chip também suporta os padrões Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 de baixo consumo. E ainda há recursos para aumentar a segurança do smartphone, como o desbloqueio da tela que verifica por sinais de vida no rosto, evitando assim falsificações. A Qualcomm está trabalhando em conjunto com a Samsung e a Sony, conhecidas fabricantes das câmeras que estão nos smartphones de diversas marcas, para personalizar o Snapdragon para os seus sensores de imagem e permitir que eles cheguem em até 200 megapixels de resolução. Além disso, a empresa está divulgando o que chama de ISP Cognitivo, uma tecnologia que consegue identificar em tempo real o que está sendo fotografado e aplicar as melhorias baseadas em inteligência artificial. Em outras palavras, antes era comum tirar uma foto e em seguida notar que o celular estava processando a imagem para melhorá-la. Com essa novidade, a mudança será vista mesmo antes de você dar o clique. Em um exemplo mostrado pela Qualcomm, a câmera detecta que o usuário está usando óculos e remove o reflexo nas lentes em tempo real. Essa fotografia computacional também funciona para vídeos, que agora podem ser gravados em até 8K com padrão HDR. É uma novidade bem interessante, mas ainda pouca gente tem uma TV 8K para aproveitar essa resolução, né? O processador também suportará o novo codec AV1, que permitirá a reprodução de vídeos em 8K a 60 quadros por segundo em celulares compatíveis. Mais do que aprimorar a fotografia, a nova tecnologia também usa as câmeras para fortalecer a segurança dos dispositivos. Isso porque o desbloqueio de tela com reconhecimento facial agora analisa pequenos pontos para detectar mudanças no movimento e respiração, por exemplo, para confirmar se um rosto é real e não uma foto. Outra ferramenta chamada de câmera sempre ativa permitirá que QR Codes sejam reconhecidos pelo dispositivo mesmo antes do usuário desbloquear o celular. Ótimo para mostrar rapidamente menus em restaurantes, né? Um dos motivos para escolher um smartphone com tecnologia Snapdragon é o seu ótimo desempenho em jogos mobile. Entre as novidades da plataforma Snapdragon Elite Gaming, temos o Ray Tracing em tempo real para jogos compatíveis, performance 25% maior graças à GPU Adreno melhorada. Entre as novidades da plataforma Snapdragon Elite Gaming, temos o Ray Tracing em tempo real para jogos compatíveis, performance 25% maior graças à GPU Adreno melhorada e 40% maior eficiência de energia nos aparelhos. A Qualcomm também promete que o novo processador vai oferecer as primeiras experiências em jogos com gráficos fotorrealistas, incluindo o suporte às ferramentas da Unreal Engine 5 para mobile. Outra inovação importante inclui inteligência artificial. Durante o evento, a empresa mostrou um demo com jogos com espaçonaves, onde os inimigos do jogador usam inteligência artificial para melhorar suas táticas de ataque. Em outras palavras, serão possíveis jogos que aprendem com o usuário para se tornarem ainda mais desafiadores. Não dá para subestimar a inteligência artificial mesmo, né? O Snapdragon 8, geração 2, integra IA até mesmo em suas conexões, tornando o uso de rede 5G mais eficiente. Devido à tecnologia Dual SIM Dual Active, você poderá usar até dois chips 5G ao mesmo tempo. E claro, há também o suporte para a E-SIM. Esse também será o primeiro processador móvel a suportar o padrão de internet Wi-Fi 7, podendo atingir velocidades de até 5,8 GB por segundo. Além disso, ele tem conectividade Dual Bluetooth 5.3 de baixa energia, que dobra a distância do sinal e consome menos energia. Falando em qualidade de áudio, também foram apresentadas melhorias ao que a Qualcomm chama de Snapdragon Sound, plataforma que promete melhorar a performance sonora tanto dos smartphones e tablets, quanto dos próprios fones de ouvido sem fios ou castes de som conectados a eles. Entre as melhorias estão o suporte para o padrão de áudio sem perda de qualidade ou lossless e o melhor uso do som espacial com inteligência artificial e sensores de movimento que melhoram a sensação de que o som está vindo de diferentes direções. Há também uma melhoria de latência da conexão sem fios, que deve agradar muito aos games, passando de 89 milissegundos da geração anterior de Snapdragon Sound para apenas 48 milissegundos. Ou seja, vai dar para ouvir aquele tiro do seu oponente muito mais rápido. A plataforma Snapdragon AR2 Gen1, apresentada aqui no evento, promete revolucionar o mercado dos óculos de realidade aumentada, ou RA, e conta com diversos parceiros como LG e Lenovo. O novo processador entrega 250% mais eficiência em performance da inteligência artificial, enquanto ocupa uma área 40% menor do que nos óculos anteriores, gastando 50% menos energia. O objetivo é oferecer uma experiência mais rica e confortável, prolongando o tempo de uso e alcançando as demandas dos consumidores, das empresas que já integram a tecnologia no desenvolvimento de projetos 3D, por exemplo. Um dos maiores desafios para os fabricantes de óculos inteligentes é o equilíbrio entre o design e o processamento. Afinal, o óculos ideal precisa ser agradável, bonito e fazer o trabalho que promete, não é mesmo? Por essa razão, o Snapdragon AR2 Gen1 distribui dinamicamente diversos recursos em sua estrutura. A arquitetura multi-chip é dividida em três, sendo um processador em uma das abas, um coprocessador na área frontal dos óculos e uma plataforma de conectividade na segunda aba. Isso não só diminui o tamanho dos óculos, como facilita também a dissipação de calor. O novo processador de realidade aumentada é otimizado para suportar até nove câmeras simultâneas para a compreensão do próprio usuário sobre o ambiente ao redor, com uma baixa latência de movimentos. Um mecanismo de aceleração de hardware dedicado melhora o rastreamento e a localização do movimento do usuário também. E o coprocessador de realidade aumentada captura os dados de uma câmera que acompanha os movimentos oculares para fazer a renderização da imagem, deixando as áreas do foco do usuário com maior resolução. A plataforma de conectividade utiliza o modem Qualcomm Fast Connect 7800, aquele mesmo que suporta as conexões Wi-Fi 7. Assim, o Snapdragon AR Gen 2 consegue uma latência menor de 2 milissegundos entre o óculos de realidade aumentada e o smartphone. A empresa explicou que seus planos com a tecnologia de realidade aumentada começaram a ser traçados em 2007, e o compromisso vai muito além do hardware. Para permitir que desenvolvedores criem aplicativos de realidade aumentada, a Qualcomm anunciou que o Snapdragon AR Gen 2 e a plataforma Snapdragon 8 Gen 2 serão otimizados para o Snapdragon Spaces, uma plataforma de desenvolvimento feita para ser uma base de criação de conteúdos de realidade aumentada e virtual para impulsionar todo o segmento. A inteligência artificial também teve destaque na apresentação da Qualcomm sobre a plataforma Snapdragon Compute para notebooks ARM com Windows. A ferramenta On-Device AI será implementada aos processadores Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 3 como uma espécie de complemento a tudo que já foi oferecido. Ou seja, não foi apresentado um novo processador dessa vez, mas sim uma atualização com inteligência artificial para tornar as tarefas do notebook mais eficientes e para reduzir o consumo de energia. A empresa acredita que a inteligência artificial pode redefinir o cenário dos computadores e notebooks, indo além das noções de CPU e GPU. A Qualcomm também esteve trabalhando com a Microsoft para entregar melhores experiências de videochamadas de forma nativa no Windows 11. Outra novidade anunciada durante o evento é que o Windows Studio Effects, função lançada pela Microsoft recentemente, ganhou recursos como o Background Blur, um efeito de desfoque de fundo. Também foram mencionadas melhorias nas ferramentas de enquadramento automático e contato visual com o apoio de inteligência artificial. Essa última, por exemplo, usa a tecnologia para fazer parecer que você está sempre fazendo contato visual com a câmera. Tudo isso sem a necessidade de exigir muito da GPU e da CPU, uma vez que o On Device AI consegue cuidar de todo o processo de forma dedicada e sem depender de outros componentes. Além da Microsoft, a Qualcomm também fez uma parceria especial com a Adobe. Os processadores 8CX Gen3 e 7C+, Gen3 chegarão ao mercado com aplicativos da Adobe pré-instalados e otimizados para esses processadores, para facilitar o uso assim que a máquina for ligada. A novidade segue a promessa da criadora do Photoshop de aproveitar ao máximo as plataformas Snapdragon. E essas foram as novidades do Snapdragon Summit da Qualcomm. Esses lançamentos devem garantir performance aprimorada e economia de energia nos novos smartphones e tablets de 2023, representando uma constante melhoria em relação à geração anterior. E você já poderá vê-los em modelos como o Galaxy S23 e a Samsung já no começo do ano. Resta ainda saber o quão relevantes se mostrarão as melhorias apresentadas nas plataformas de realidade aumentada e nos notebooks com ARM e com inteligência artificial. Mas isso a gente comenta em futuros testes do Swamitec, tá? Você também pode conferir as matérias completas sobre cada um dos temas apresentados nesse vídeo e tabelas de especificações técnicas lá no nosso site, o showmitec.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Pois bem, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!